Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva em nuvem ou rodeiam no Seu trono Que se apoia na justiça e no direito Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo As montanhas se derretem como será Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama o céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do Universo que criastes E de muitos superiores todos os deuses Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo E assim proclama o céu E assim proclama o céu Obrigado.